Só toca azul, BT. Que bem é. É mesmo, né? Para, 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 para. Vamos embora. Pera aí, tem que olhar. Olha a merda. Vamos embora. Segura o celular. Você pode segurar na minha cintura, Liminha. O do celular garante. A live em primeiro lugar, hein? A qualidade da live. E o meu boneco? A gente vai devagarzinho. Eu vou dar uma esticada agora, Liminha. Eu vou dar uma esticada, Liminha. Estica, meu pai. Está rápido demais, cara. Caralho, moleque. Olha aqui, olha aqui. Vamos sim, Beto. Você é moitão batendo. Chega, chega. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Vamos devagar. Tranquilo. Calma, calma. Calma, calma. Tu visu para a galera. Isso aqui é a dueta, caralho. Vai, 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 vai. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Oh, oh.